Sou o vosso professor E sei de um baile de gala Que se dá todas as noites Nas estantes da tua sala Olha Ulisses o argonauta A dançar com o mar à proa Aquele é o senhor Fernando A dançar com a sua pessoa Olha o mestre Gil Vicente Entre a rainha e o bobo E aquele aprendeu a leixo É o poeta do povo É o baile, é o baile, é o baile Sai o zorro derrumpante Numa lombada de coiro A declarar-se emigrante Para a ilha do tesouro Ao piano o conde de abranhos Não dá sinais que abrandar E é preciso o sol nascer Para o baile acabar Ouve-se então Dom Quixote Largando da mão a lançar Vamos dormir criaturas Que amanhã também se dançar É o baile, é o baile, é o baile É o baile, é o baile, é o baile É o baile, é o baile, é o baile Na biblioteca Olha o mestre Gil Vicente Entre a rainha e o bobo Entre a rainha e o bobo E aquele lá à frente é o aleixo É o poeta do povo É o baile, é o baile, é o baile É o baile, é o baile, é o baile É o baile, é o baile, é o baile É o baile, é o baile Na biblioteca Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó do mar tanto vós me tendo descaída quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa desta casa perdidas amor que é de ti senhora do mar tanto vós minha alma está vazia quem vem chamar assim o que é meu ó mar alto traz para mim amor meu sem fim ai negras águas ondas de mágoas gelaram o meu fogo no olhar senhora do mar ele não torna a navegar e ninguém vos vê chorar senhora do mar vem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa desta casa perdidas amor que é de ti ai negras águas ondas de magos gelaram o meu fogo gelaram o meu fogo no olhar senhora do mar senhora do mar não torna a navegar e ninguém vos vê chorar senhora do mar senhora do mar senhora do mar o mar ai que ninguém volta ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Deixo a alma de vigia Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia A barca da fantasia As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade Só as lembranças A barca da fantasia A barca da fantasia Lembramos ao ouvir São emoções A barca da fantasia 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 A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrer Lá em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor suba chuva a instantes E morreu A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no ouvido Trazando a saudade E eis que ela bate no ouvido Trazando a saudade O fim das aulas já lá vai chegando E as férias grandes já vão começar Para dar-me as vistas quando eu for à praia Uma surpresa estou a preparar Ai, 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 vou ficar sensacional É um biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja ao prédio do seu Biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja e agora é meu Quando eu passar museada na praia Desfilando como um manequim Sei que os rapazes vão ter simpatia E as farinhas inveja de mim Ai, 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 vou ficar sensacional É um biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja ao pé do liceu Biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja e agora é meu Não te enrobram acabadas as férias Não te admires se a praia ficar Cheia de bolinhas amarelas E o amarelo é que está a dar É um biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja ao pé do liceu Biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja e agora é meu É um biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja ao pé do liceu Biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja e agora é meu É um biquíni pequenino Às bolinhas amarelas que eu vi Numa loja ao pé do liceu Biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi Numa loja e agora eu vi É um biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi Fui, vai e vai, no meu bater Além do mar, cruel e o mar, o braminho diz que eu Fui roubar a luz sem par do teu olhar Tão lindo, vai saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bater Não vou ao mar, cruel e ninguém digo onde eu Fui cantar, sorrir, vai, viver, sonhar contigo Vem cá ver se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bater Não vou ao mar, cruel e ninguém digo onde eu Fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Contigo Eu bailei com quem calhou Eu bailei com quem calhou Tantas voltas Tantas voltas Dei bailando Que a rosa se desfolhou Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Com a rosa branca Põe a rosa peito Amor é seu jeito Amor é seu jeito Amor é seu jeito Se de rosas Se de rosas Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa peito Colha a rosa branca Se inscreva no canal.